Quem tem mulher que namora, quem tem burro empagador Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavora melhora E o burro empagador, eu corto ele de espora E a mulher namoradeira, eu passo o curo e mando embora